Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você. Vamos ouvir a palavra de Deus, deixar essa palavra entrar no nosso coração. Dia 14 de janeiro eu quero meditar com você. O Evangelho de São Marcos capítulo 2, versículos de 1 a 12. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Carfanaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por quatro homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações. Como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo que eles estavam pensando no seu íntimo e disse, Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico, Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico, Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e carregando a sua cama saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo, Nunca vimos uma coisa assim. Palavra da Salvação Que bonito esse evangelho, um homem carregado por aqueles homens, que não a encontrando lugar para passar, subiram ao teto, quebraram o telhado e ali colocaram aquele paralítico. Aquele paralítico foi curado, tanto no coração, como no corpo. E é isso que eu quero meditar com você. Veja aqui, o que me chama a atenção, veja, quando viu a fé daqueles homens, veja, vou ler um pouco antes, Por essa abertura, descem a cama em que o paralítico estava deitado. Veja, Jesus está vendo alguém descendo, Jesus está vendo o teto ser quebrado, de repente Jesus vê uma cama descendo. Jesus disse ao paralítico, veja, vendo a fé daqueles homens, Jesus, sem o paralítico falar nada, sem aqueles homens falarem nada, Jesus já disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Meu Deus do céu! A primeira palavra de Jesus é a absolvição dos pecados. Veja que aqueles homens estão ali para a cura física. Só que Jesus vai mais longe. Jesus vai mais longe. Por quê? A primeira coisa que Jesus vê em nós é o nosso coração. Os homens olham a aparência, mas Deus vê o coração. Jesus estava vendo o que ninguém estava vendo. A cura do corpo nós vemos que foi uma consequência do que aconteceu na alma daquele homem. E claro, isso também mostra que Jesus veio curar o homem por completo. E o que é o ser humano? O ser humano é corpo e alma. Isso é bonito você entender. Nós não somos anjos. Nós não somos anjos. O que é um anjo? Um anjo é só um ser espiritual. Eles não têm matéria, eles não têm corpo. O anjo não tem corpo. Nós não. Nós somos seres de alma espiritual e corpo. Então, quando Deus nos cura, Deus quer curar o corpo e a alma. Mas, entre o corpo e a alma, preste atenção, o mais importante é a alma. É tão verdade que eu estou dizendo que Jesus chegou a dizer algumas vezes, Se a tua mão te leva a pecar, arranca a tua mão e joga fora. É melhor você entrar sem uma mão no céu do que com as duas você ir para o inferno. Outras vezes Jesus disse, não tenha medo daqueles que podem matar o corpo. Tenha medo daqueles que podem matar a sua alma e jogá-la no inferno. Veja, para Jesus, o mais importante é a alma. E Jesus, quando vê aquele paralítico entrando, ele vê que a alma dele está paralisada. Ei, filho e filha, o problema é aqui. O problema é quando a tua alma está paralisada. E o que paralisa a nossa alma? Os nossos pecados. E o que Deus fala para ele? Filho, os teus pecados estão perdoados. Gente, você, preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Você pode passar por essa mesma experiência desse paralítico. Ouvir estas palavras de Jesus. Filho, os teus pecados estão perdoados. E eu pergunto para você, aonde que você ouve isto? Onde você ouve estas palavras? Na confissão. Quando você confessa os teus pecados para o padre. Talvez ali você entra cheio de paralisias. Porque os pecados te paralisam. E quando você termina a confissão, o padre te diz. Filho, eu te absolvo dos teus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu te absolvo. Eu te absolvo. Mas quem pode perdoar pecados senão Deus? Quem é o padre para perdoar pecados? O padre é um pecador como eu. Sim. Só que a gente tem... Você precisa acreditar que o sacerdote, quando ele celebra o sacramento, ele age na pessoa de Cristo. Não é o padre que perdoa. Não, não, não é o padre que perdoa. É Cristo quem perdoa. É por isso que o padre diz, eu, eu. Porque este eu é Cristo na pessoa do padre. Deus quis assim. Mas veja, a confissão sacramental vai levantar você das suas paralisias. Talvez você que está me escutando agora, você está precisando fazer uma boa confissão. porque a tua alma está paralisada. E é somente a confissão que vai perdoar os seus pecados e vai tirar a paralisia da sua alma, que é a pior paralisia que você tem. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.